Bom dia! Tudo bem com você? Ok então, vamos que vamos! Estamos aqui aonde? Itapê, Maçã da Catarina, na Praia Central, a Ponte do Suspiro, uma maré baixinha. Olha como a maré tá baixa aí, ó. Vamos fazer um passeio comigo aqui no Calçadão, na Orla Central. Hoje é dia 21 de agosto de 2021, estamos no inverno, uma temperatura de 19 graus nesse momento aqui, ó, nesse dia, ok? Olha que bonito o visual aí, gente, ó. O dia tá assim, ó, na atmosfera ali tem um tipo uma neblina, gente, e deixa o dia assim meio fosquinho, mas o sol tá ali brilhando, não tem nuvem. Mas tem uma neblina, essa neblina aí pegou aí entre quinta e sexta-feira aí, que foi bonito aqui na região aqui, cobriu tudo, a neblina. Itapê, Maçã tem esses balanços aí, né, gente? Tem uns sete desses aí pra turma brincar, né? Aqui pra trás fica o bairro, o canto da praia, né? Lá em cima o mirante, um lugar bonito pra fazer um visual 360 graus de Itapema, né? Chama de costão ali, ó, o barco de pirata ali, sempre fica por ali pra fazer um passeio turístico. Vamos ver aqui, ó, viu aqui o rio, tá bem vazio aqui, ó, vamos subir a ponte. Aqui, ó, vamos subir a ponte. A ponte do suspiro é toda feita de pedra, gente. Toda de pedra. Ó aqui, ó, viu? Tem um riozinho aqui que desemboca no mar. A maré tá, a maré tá, a maré tá super baixa, então fica essa areia aí, ó. Já tem outra ponte. Aqui é um lugar bonito, gente, pra bater uma foto, né? Fazer uma filmagem aí, quando o pessoal tá vendo aí. Mais gaivota ali, no riozinho. 9h20, 9h28 da manhã agora, 9h28 da manhã. O comércio ali já tá se preparando. Você viu um almoço ali pra turma. Comer um petisco, tomar uma cervejinha. Fazer um ambiente aí, né, em frente do maio. Turma andando em bicicleta. Bastante gente fazendo caminhada. O dia tá muito agradável pra isso, né? Vamos caminhar um pouquinho, então, comigo aqui. Ficar vendo esse visual bonito aí, ó. Itapema, Santa Catarina. Vizinha de Balminhar e Camboriô, bem pertinho. Porto Belo. Porto Belo fica pertinho de Bombinhas. Tá todo mundo junto, todo mundo junto. Esse é o movimento. Um sábado de manhã, né? Um sábado de manhã. Um sábado de manhã. Um sábado de manhã. Aí são os banheiros, feminino e masculino Olha ali, pessoal ali, tomando banho de sol, bonitinho Quando a baré está baixa, ela dá toda essa extensão de areia Olha lá um surfista lá no fundo Ah, é? Ah, é isso mesmo Tandado é aquela plancha, né, que você com um reminho, você vai tranquilo também Queira ou não queira, a gudomar está calminha Esse calçadão aqui, gente, excelente, excelente para fazer caminhada, né A turma aí anda de bicicleta O pessoal está aproveitando aí E aí O pessoal está aqui, gente, excelente para fazer caminhada, né E aí 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 Assim as pessoas se movimentam Caminho Faz o que acha que é bom Estamos no centrão de Itapema Santa Catarina Se expondo com essa beleza Essa praia bonita Boa estrutura Muitos, 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 muitos apartamentos Estão em venda De todo tipo, todo nível Tentei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa caminhoneta vende água. Vamos lá. A câmera não foca direitinho porque fica muito pequenininho. Tem uma turma ali brincando na água que é show de bola. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou ali na imobiliária mostrar uma plata ali que tem um preço ali, ó. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, aqui na rua 155, que tu vai ali pra Nereu Ramos, tem um restaurante que eu sempre gosto de... Eu gosto de indicar ali pra você o restaurante Achados e Perdidos, tá ok, pessoal? É só subir aqui, ó, na rua 155, se encontra com o restaurante ali no lado da loteria ali. Nereu Ramos. Aqui no centro de Itapema. Valeu? Ali tem um movimento, ó. Uhul! Uhul! Tem um movimento escolar, gente, que a prefeitura tá fazendo ali numa área de prazer, ó. Acho que por lá não vai dar de firma, não. Acho que não é, não. É semear ali. É semear! Uou! 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 Vamos lá. 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 Beleza? Ok. Tem um nevoeiro aí, ó. Deixou a imagem fosca. Mas tá tudo bem. Valeu? Agradeço muito você curtir meu canal. Um abraço. Fui!